Fala galera, eu sou o Dre, e bem-vindos mais uma vez. Todos os fãs do marsupial mais doido das Ilhas Vumpa ficaram perplexos com o lançamento surpresa de Crash Bandicoot Mobile, um novo game do gênero Corrida Sem Fim disponível para smartphones. A notícia foi boa? Agradou os fãs que esperavam o novo jogo? Será que o game é bom mesmo? Bora falar sobre isso. Mas antes de começar, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e seguir o Dre no Play lá no Instagram. Vamos nessa! No finalzinho do mês de abril no ano de 2020, fomos surpreendidos com o lançamento do novo jogo da franquia Crash Bandicoot, mas dessa vez para celulares em vez dos consoles de mesa. O game se chama Crash Bandicoot Mobile e segue o mesmo estilo de jogabilidade dos games de Corrida Sem Fim, como Temple Run, Subway Surfers, Meu Malvado Favorito e muitos outros. O lançamento do jogo não contou com nenhum aviso prévio, ou seja, foi sem data de lançamento e sem trailer. Foi assim do nada mesmo, uma bomba de nostalgia para os fãs. Lembrando que já existiam rumores e vazamentos de que um jogo mobile de Crash estaria em desenvolvimento, então digamos que novidade mesmo não era para ninguém, que estava por dentro das especulações. A princípio, o título foi lançado apenas para a região da Malásia e aos poucos foi se tornando disponível para as demais regiões até atingir todo o planeta. Provavelmente, se você entrar no Google Play nesse momento, o jogo já vai estar disponível gratuitamente para download. Infelizmente, a versão para iOS não lançou junto com a versão de Android, mas relaxa porque os rumores já diziam que o iPhone também seria uma plataforma disponível para esse jogo. Se caso estiver assistindo esse vídeo num futuro em que o jogo já foi lançado para iOS, deixe aí nos comentários sua experiência com o game, beleza? O jogo foi desenvolvido pela King, a mesma desenvolvedora de Candy Crush que foi comprada pela Activision. Mas e aí, como que funciona o jogo? É mais do mesmo? Ele tem algum diferencial comparado aos games do mesmo gênero? Apesar do protagonista correr sozinho na tela, o que pode fazer com que a jogabilidade pareça limitada, os obstáculos e mecânicas de gameplay são bem divertidos, além das fases memoráveis que faz a gente lembrar as fases da trilogia do remake lançado em 2017. O Crash pode girar para quebrar as caixas, pular ou deslizar para desviar de obstáculos e se mover para três direções que o jogo permite, esquerda, direita e centro. Além disso, ainda temos as famosas caixas para quebrar, as frutas Wumpa espalhadas na corrida para a gente colecionar, caixas de checkpoint para salvar o progresso e o Aku Aku para nos salvar de um hit tomado durante a fase. Como não temos nenhuma barra de vida, ao tomarmos um hit o jogo nos leva de volta para o último checkpoint. Logo no final do primeiro nível, já nos surpreendemos com um elemento super legal que introduziram no jogo, um chefão da fase. É isso mesmo, Crash Bandicoot Mobile, além de ser um jogo divertido e frenético, ainda conta com chefões para derrotarmos. E além de todos esses pontos positivos, ao terminar a fase, o jogo ainda nos leva para um mapa onde podemos gerenciar os itens que pegamos durante as fases e que serão importantes para derrotarmos os próximos chefes. Ou seja, se faltou algo durante a fase, precisamos voltar nela e tentar novamente até conseguirmos pegar tudo o que precisamos. E é justamente aí que o jogo nos prende e nos engaja, de forma positiva, por assim dizer. Assim como a maioria das análises, pontos positivos vêm acompanhados também de pontos negativos, não é mesmo? E Crash Bandicoot Mobile também não foge disso. Por ser um jogo de smartphones, infelizmente o game conta com microtransações que aceleram seu avanço no jogo, caso não queira ficar esperando para que os seus atributos sejam preparados nos laboratórios da ilha. Isso atrapalha? Depende do engajamento seu no jogo. Se você está viciado e só pensa em jogar ele, talvez isso te force a gastar dinheiro de verdade para que seu avanço seja mais rápido no jogo. Agora, se você está jogando só para passar o tempo, em filas de espera ou durante momentos tediosos, isso não vai lhe afetar negativamente. Ou seja, Crash Bandicoot Mobile pode não ser o game que os fãs estavam esperando do Marzupiá das Ilhas Vumpa, mas não deixa de ser um ótimo atrativo para jogadas casuais e sem compromisso. Lembrando que enquanto a King estava desenvolvendo esse game, nada impede que a Vicaros Vision ou a Binox estaria desenvolvendo um outro jogo do Crash para consoles, entendeu? Inclusive, há um tempo atrás eu fiz um vídeo junto com o Paulo do canal Dragons and Bandicoots comentando nossas opiniões e especulações sobre o futuro da franquia Crash Bandicoot. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem o que esperamos dessa série tão maravilhosa. E é isso aí, galera. Curtiram o vídeo? Estão jogando Crash Bandicoot Mobile? Comenta aí suas experiências positivas ou negativas com o game. E antes de ir embora, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e seguir Drey no Play lá no Instagram. Vou ficando por aqui então. Valeu e até a próxima!